Mais educação, segurança e qualidade de vida às crianças da colônia Antônia Leite. A Prefeitura fechou parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, que vai colocar em prática uma série de ações contra o trabalho infantil no bairro. Esse problema afeta mais de 80% dessa população da capital amazonense. Por isso, a Prefeitura e a Unicef criaram um plano de trabalho que contou com sugestões de várias secretarias para melhorar a situação, prevenir a violência e garantir os direitos dos pequenos e adolescentes que vivem no bairro. A apresentação do plano aconteceu na quadra do bairro Colônia Antônia Leite, na Zona Leste. E o nosso trabalho na assistência social continua fazendo história. Na semana passada, equipes atenderam famílias e crianças que pedem dinheiro nos semáforos da Zona Centro-Sul. A campanha de combate à exploração do trabalho infantil nas ruas de Manaus é a maior já desenvolvida pela Prefeitura de Manaus no combate ao trabalho infantil. Com empenho e seriedade, nosso trabalho faz a diferença na vida da população mais pobre da cidade. E então, depressão! E aí E aí E aí E aí E aí